Revolta. A afirmação foi feita em público, em público, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Olha só, ele acha absolutamente normal que cada ministro, essas coisas que ele usa aqui, essa toga, ele acha normal que cada ministro tenha um funcionário para lhe arrumar o caimento da toga e puxar a cadeira para eles sentarem nas sessões plenárias. E para completar, ele justificou, segundo, ficou bem claro que usar toga é uma tarefa complexa, porque ela puxa, ela enrosca, é um perigo. Ou será que o perigo é quem não deveria usar toga? Como disse o jornalista J.R. Guso, o STF é outro ecossistema. E realmente se transformou num Olimpo, carregado de exigências. Em média, cada um dos 11 ministros recebe cerca de 11 mil reais de auxílio moradia por mês. 11 mil. De auxílio alimentação é o equivalente a 90 mil por mês. O que representa para cada um dos 12 milhões que eles gastam. Quanto tempo leva para conseguir juntar 90 mil? Você já fez o cálculo? Como disse o senador Cajuru, que por sinal o senador Cajuru será o nosso entrevistado desta semana, amanhã. Ele perguntou o seguinte, eu gostaria de saber qual é a comida de lá, do STF. No cálculo geral de funcionários, cada ministro tem, em média, 220 servidores à disposição. Não é de revoltar? Eu acho que agora é o Diante da Revoltada. De repente, um deles para arrumar, quem sabe, o caimento da toga. Gente, esse ano, a juíza Solange Salgado, do Distrito Federal, concedeu uma liminar a pedido da deputada Carla Zambelli, suspendendo a licitação sobre as refeições servidas aos ministros do STF. Suspendeu. Agora eu vou responder ao senador Cajuru o que eles comem lá. Olha só o que estava na lista, julgada pela juíza. Medalhões de lagosta. Eu acho que 90% dos brasileiros nunca comeram lagosta. Camarões a vapor e vinhos. Vinhos. Agora, com um detalhe, estava lá, estava na lista da juíza. Vinhos com pelo menos quatro premiações internacionais. Estão bebendo bem e a gente pagando. Isso é, no mínimo, uma imoralidade. Isso é uma agressão ao cidadão brasileiro trabalhador. E durante a pandemia, esses deuses do Olimpo não fizeram um gesto. Nada. Redução de salário, doação para o povo que estava com problema. Nada. Comendo lagosta e vinho premiado.